O presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. No discurso, Temer destacou a importância da liberdade de imprensa para a democracia. Quando a imprensa se manifesta, ela leva a informação. E levando a informação, ela faz a participação popular nas várias questões governativas. E por isso mesmo, o constituinte de 88, assim como outros constituintes de constituições democráticas que nós tivemos, estabeleceram sempre a liberdade de imprensa como uma cláusula pétrea, ou seja, imodificável, da nossa Constituição. Temer anunciou também a assinatura, daqui a 10 dias, de um decreto que vai facilitar a autorização do serviço de retransmissão de televisão. A medida foi confirmada pelo ministro Gilberto Kassab, que explicou que o objetivo é diminuir o tempo dos processos e permitir uma expansão mais rápida do serviço, ofertando à população o acesso à informação, ao entretenimento e à educação. Hoje, eu dizia ao presidente, justificando algumas semanas atrás a importância dessa medida, nós temos um prazo médio de seis anos para aprovação das RTVs primárias, o que penaliza demais a radiodifusão brasileira. Com essa medida, nós reduziremos esses seis anos para quatro meses. O Congresso Brasileiro de Radiodifusão reúne aqui em Brasília especialistas em comunicação nacionais e internacionais. A ideia é promover debates sobre as perspectivas do rádio e da TV em tempos de novas tecnologias. Na cerimônia de abertura, foram lembradas algumas ações de modernização do setor, como, por exemplo, a implantação da TV digital. A vitória importante de nosso setor foi a aprovação da lei que moderniza a definição da profissão de radialista, deixando-a adequada à era tecnológica digital em que vivemos. Com o projeto de migração de rádio, AM e FM, o Brasil vive um novo momento. O FM leva a todos os cantos deste país continental uma programação com melhor qualidade de áudio e um custo de geração muito menor do que as emissoras de AM. No campo da televisão, a digitalização e o consequente desligamento do sinal analógico colocaram o Brasil como um case mundial de sucesso.